Salve, salve, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite E aí, como é que cês tão? Cês tão de boa? Cês tão todo mundo na bênção? Eu tô de boa, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, tá uns 7, 8 graus, amanhã, eu vou ali no posto abastecer a moto Por que que eu tô fazendo esses vídeos? Porque aqui no Japão você mesmo abastece seu veículo, sua moto Meu Deus, que barulho Comenta aí no vídeo aí o que cê acha desse barulho, se você fosse meu vizinho Não é original Tá modificado Mas eu tô pretendendo trocar o original um pouco, por que tá muito tempo já Já tem mais de um mês que eu tô com esse escapamento, nossa, até eu não tô aguentando mais Vem andando no meio da rua, será que ela paga dois imposto? É isso aí Vou ali no posto abastecer, pra você que mora aí no Brasil É diferente o sistema, aqui 90% dos poucos de gasolina mais ou menos, 90, 95% É você mesmo que vai lá e abastece, você escolhe a gasolina que você quer Para do lado que você quiser, lado esquerdo ou direito Encosta ali, coloca o dinheiro, passa no cartão, abastece e vai embora Geralmente também tem uns planinhos, se você quiser limpar o para-brisa e tal Passar ali no painel do carro, retrovisor Já tem também É um verdadeiro self-service, teve uma batida aqui agora Um carrinho vermelho ali, deve ter batido com esse preto aqui Foi agora, agora A moça ali que tá ligando deve ser pra polícia Tem uns cacos ali no asfalto Ainda bem que eu cheguei agora, né Se eu tô um pouquinho antes Deus me livre, poderia tá no meio disso Tomara que ninguém tenha se machucado Tem uma criança ali na frente Com a graça de Deus, tomara que ninguém tenha se machucado Mas é normal, acontece E é isso aí, no posto você mesmo abastece E eu vou mostrar como é que funciona Tomara que você goste Não é algo extraordinário Porém, algumas pessoas não devem saber, não conhecem o sistema Pode se tornar aí uma coisa pra você ficar sabendo, né Informação a mais aí sobre o Japão Tá um pouquinho frio Porém o sol tá de boa, não tá ventando hoje Esses dias tem ventado bastante Hoje tá de boa Comenta aí se você quiser mais uns rolezinhos Aqui pelo Japão Mostrando algumas coisas que você tem curiosidade aí Alguns roleis, algumas coisas que pode ser curiosidade ou interesse ou dúvida Já ouviu falar tal coisa Eu vou tá gravando mais vídeo aí Desculpa que eu vou abastecer isso daí Espera a mulher ali chegou primeiro Ela agradeceu, eu também Como eu sou moto, eu posso parar de qualquer lado Já tem carro que tem o lado certo Meu Deus, tá muito barulho Aí funciona assim, ó Tem uns preços ali com o cartão do posto O cartão de crédito do posto O último ali é do dinheiro Se você tem o cartão de crédito do posto Sai 133 Se você tem o cartãozinho branco primeiro da esquerda lá É o cartão do posto Mas você tem que colocar dinheiro nele Então como se fosse um cartão pré-pago do posto Se você for bater com o seu cartão de crédito Vai sair um pouco mais caro Vai sair 137 se eu não me engano Sai o mesmo preço Vou colocar a gasolina normal E vou Aqui eu posso escolher os valores Mas eu vou colocar pra encher Então eu não quero nenhum desses valores Então vou clicar aqui Aí eu pego aqui a mangueira E é só abastecer Eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo Porque eu coloco devagar Então vai demorar um pouquinho Então talo Não sei se dá pra ver aí A gente é entrado na reserva agora de manhã Eu ouvi um comentário que Hornet não pode É bom evitar De andar na reserva Porque pode ser que dá problema na bomba de gasolina Não sei se é verdade né O pessoal fala Deu 12 litros E quase 12 litros e meio 1668 Isso aqui no Brasil vai dar mais ou menos Mais ou menos Uns 60 reais Se eu não me engano Se eu estiver enganado Eu coloco aí no vídeo Na descrição Aqui do lado em cima Beleza Mais ou menos 60 reais 12 litros e meio Bora Agora eu vou pra casa Já mostrei pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Você dá um joinha aí Beleza Se você não gostou Dá um joinha pra baixo também Não tem problema Agora eu vou pra casa Eu vou encerrar esse vídeo aqui E no caminho de volta Eu vou fazer outro vídeo Pra não ficar muito longo